Música 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 O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E o pertencimento E o abuso E o juro E o juro E o abuso 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 Elio E o abuso Alleluia Alleluia Elasclava Muzelok Muzeloku 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 Amém. Aleluia. Aleluia. Eu consigo ver a casa que está envolvendo. A multa é que o fim particularmente mesmo está acontecendo. Aosa. E pelas levadas. Amada. Todos os tempos faux Intellig 쌓iam o Maldés. Todos os didas do Senhor. o Regulamento do Senhor o Regimento do Senhor o Pal O Papa Jesus, we can have our seats, praise the Lord, that is one place that I have mentioned, even the visitors of the Lord, you can rise up and clamor to the Lord, for the visitors of the Lord, in the house of their fathers, to the house of their fathers, hallelujah, you can preach your name, we have, as the visitors of the Lord, we have visitors in the house of the Lord, we have visitors in the house of the Lord, you can raise your heart like this, hallelujah, I can see you there, I can see you there, I can see you there, hallelujah, 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 you can have just come before the Lord, and me greet the congregation, in this altar, they will visit us, Tumuna wageni Mestre, você pode just come over So that you may greet us We love visiting, we love welcoming the visitors And recognize it when you have a great week Mestre, você pode just come over here Mestre, we are familiar Hallelujah Let us clap as they are coming Make a clap unto the Lord Make a clap unto the Lord Make a clap unto the Lord Make a damn that Make a damn that Make a damn that Hallelujah We can have our seats Tumuna wageni As the visitors introduce themselves Mestre, we are going to give you a teacher In the house of their father Finally They come into the house of their father In the mighty name of Jesus There were so many Hallelujah Hallelujah Thank you Thank you Yes, Papa Yes, Papa Yes, Papa Praise the Lord I am humbled to be here today I think the time was here sometime But I thank the Lord once again For the opportunity to be here I am happy to worship with you today In case you are a visitor I am hosting myself with you so much But in case you are a visitor My name is Bill Thank you You are a visitor As afraid of my lover Thank you I am Ivan I am You are a visitor I am You are a foreigner I am Jennifer Philip You are people I am a Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém 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 Welcome que nos damos uma canção especial aleluia nós podemos se levantar com a nossa vida 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 com a nossa vida